A festa aí, a gente vai ver o azul do encerramento do campeonato inteiro. Eu escolhi a minha encarna, aí eu sou, eu não sou mesmo, Munda. Quarta-feira, nós tivemos o final infantil, Munda, e Pátano, para o final. Eu, Munda, e Munda, acabam vencendo o jogo por três, mas, e a gente sempre vai fazer o campeonato do Enfacelina, que sempre vai relacionar com o Enfacel, para a liriga, mas ainda pela ali, as ambulagens de Munda, o Tátano, que fez um jogo disputadíssimo, e que ela não fez um jogo por vida, é um ano, três alheios aí, foi no Tátano, a letrava suela dos meninos aí, campeonato infantil, brigada, também, começou em setembro, e a gente está chegando, e a reparação da Pátano, né, semana passada começou a acionar, aí Munda, mais uma vez, destacando, militar, que foram as duas equipes, naquela família infantil, que fizeram, aí, a nossa campanha, e a Jornal, e uma coisa também, no Filipe, né, que os meninos, que fizeram do meu primeiro jogo disputadíssimo, na Quarta-feira, aí, e, no Filipe, a menina do Filipe, mas, jogo disputado, jogo medido, com o Munda, já foi uma perretória, por três a dois, por fim, aquele jogo disputado, e o Munda está fazendo muito, aí essa campanha do Munda, e o Filipe, e já tive isso de um jogo, né, para despedir o mecanismo, que é um membro da Copa, com o Pátano, com a temporada aí, e aí, já, os meninos, é, do Rolmão Maran e o Xavi Reis, um jogo muito disputado, um jogo que tem um problema, né, com o desmenino do Munda, do Xavi Reis, um jogador com o Jornal do Amigos, se superar, eu acho que o Jornal, mais para o nosso Pátano, mais para o seu Pátano, e, às vezes, o menino, mais para a superação, e o Jornal em Jornal, não sei com isso, superação e desesperação, todo mundo apreensivo nós começamos a ganhar um jogo de 1 a 0 e o partido seguiu o time o time toda superior ali em casa e com o jogador básico não conseguiu ganhar um jogo é muito presente mas quase vinteu logo de fora aquela noção foi com o time e na cabeça do tênalt ali ele abriu o placar o outro jogador agora os terceiros jogadores outras também alguns terceiros jogadores aí o domingo conseguiu ganhar um gol ele matou os seus últimos gols agora os meninos o drag e o domingo não acendeu é o copano é o chão do s e o chão do s campeão dessa categoria e fãs um jogo emocionante até o dia da sexta-feira essa ciência fazia a minha meia que eu sou mas eu tenho que fazer um contato com o ex-referro no trabalho os pais já terminam os cursos o apoio está preparando esses planos precisam Eu acho que é um ano de novo na passão, não é, Cristina? Um ano de novo na passão, eu acho que é um ano mais de um ano mais de um ano mais de um ano. Eu acho que é o último ano de todo o Atlético. Eu acho que é o último ano de Janeiro. Nós estamos no final dos primeiros passos dele com a Jete da Copa 3. Então, eu agradeço a confiança dos pais, do trabalho da Copa 3. O campeonato da Tirem é o primeiro temporada, Ainda da gente, próximo domingo, aquele ensaio muito fácil de reação de todas as cartonomias e jogo de cidades, jogo de apresentação das mães, que é sempre uma emoção muito grande. Então, a gente fica muito famoso. Nós, 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 a gente está realizando um campeonato que tem uma passada interpantismo, em um estoque aí, o Vanderbilt, o Recife da Casa da Europa, o campeonato da economia, o centro de votação de pôr em todo o gênero, além do desafio integral, tá bom? É mais certa naquela nova brinquedos e companhia, daque na lua, na prova do máximo, olha o início do mundo aí pra mostrar aí. Aí, nós, afinal, começamos, aí já é esporte no ano, e no ano, junto também, Ket, que a gente está com a reação, né, o Network Works, 4 peças caminhadas, 4 peças caminhadas, 5 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 peças caminhadas, e o programa é o NCP 3 peças caminhadas, o jogo também aí, vai assinar o negócio no jogo, vai ter um jogo novo pra caramba, jogo empacado, muito disputado, e a galera sempre vibrando muito aí, quando sai o jogo, tá? é de parabéns às equipes, que não viam as equipes que chegaram aí, assinadas, não vão lembrar nenhum, aí os tios, fazemos no meio, tem um destaque, né, gente, que não entra a partida do destino, mas não vai deixar no próximo domingo, a partir desse, o jogo final, o jogo da apresentação das mães, e depois, jogo final, e depois do jogo depois, na premiação de todas as categorias, para os mineiros não deixando receber a medalha, para chegar, a equipada da guerra, azeia nativa, muita diversão, tão dominada, que os pais também, que participaram com a gente aí, dessa festa lá do campeonato, então, isso é uma premiação, a partir das nove horas do próximo ano, muito também, esse ano de semana, muito dura, na 433, vai ter que se desobrar, que é tanto a gente trabalhando, na pós, prepara o mundo, né, prepara os jogos, que vai ser muita festa aí, esse ano de semana.